Judiciário Mato Grossense recebe o primeiro encontro da Justiça 4.0 em 2022. A reunião realizada de forma híbrida com a comitiva do Conselho Nacional de Justiça reuniu também equipes do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Os membros debateram os planos de ação para a implementação da plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro. Inovações tecnológicas da Justiça Estadual foram apresentadas. Universalizar o acesso do cidadão à justiça e os serviços do Judiciário de Mato Grosso também foram destacas. Quantos já não foram uma locadora alugar um filme? Hoje ninguém mais vai à locadora porque elas não existem mais. Então assim, a tecnologia evoluiu de uma forma em que a sociedade se acostumou a ter tudo na palma da mão. Se você quer se alimentar, você pede via aplicativo. Se você quer um serviço, você o tem via aplicativo. E se você quer um momento de lazer, você também tem ali tudo na palma da sua mão. E o Judiciário precisa estar na palma da mão do cidadão. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso é um tribunal parceiro e cooperativo. Não por outro motivo, o tribunal vem sendo escolhido pelas unidades técnicas do CNJ, DPJ, DMF, para lançar projetos nacionais. O índice de cumprimento do tribunal em relação às normativas que são obrigatórias do CNJ, as resoluções, ele beira 90%, é um dos maiores do Brasil. Eu poderia dizer que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é um tribunal modelo e um padrão que deve ser seguido por todos os tribunais de justiça do Brasil. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Povas, destacou o diagnóstico positivo feito pelo CNJ. Nós ficamos muito satisfeitos ao ouvir do conselheiro do CNJ que Mato Grosso é um tribunal exemplar. Que todas as vezes em que um projeto piloto aparece, ele traz para ser desenvolvido inicialmente em Mato Grosso, porque Mato Grosso já deu demonstrações de que com eficiência ele faz acontecer o projeto.